Fazia de quatro reais, começa mais ou menos assim Ele chegou da pista, meu caminho foi cochilar Ela acordou, abriu a janela e viu o sol nascendo no mar Ele abriu a geladeira de novo, pão com mortadela Ela comeu croissant, couvo malquine no terra Ela fazendo dieta, ele larica no fosco, ele na jota de freestyle Ela na novela das uvas, ele catando a roupa no cesto pra poder sair Ela no Victoria's Secret morango com chantilly Ela era da Absolut, ele era da cachaça Ela era geração saúde, ele geração fumaça Ele se arruma um minuto e ela horas no espelho Ele com os olhos avemete, ela com as unhas de vermelha Lá no carro da amiga, ele dentro do busão Ela indo pro circo e ele pra fundição Ele bebendo cerveja, parada e pra te apodrão Ela passa com um copo de gelo e de Red Bull na mão Ele se apresentou, ela sorriu Ele chegou junto em ouvido, ela caiu Ele ratinho de desenrolo, ela beleza indescritível E começa a história de um amor impossível E ela quer conhecer a vida, ele conheceu o mundo A dama e o vagabundo, a dama e o vagabundo Ela presa no condomínio, ele solto pelo mundo A dama e o vagabundo, a dama e o vagabundo Ela com a gana apertada, ele vivendo cada segundo A dama e o vagabundo, a dama e o vagabundo Afinal, vagabundo Todas as damas se amarram no vagabundo Cinco fundição, pra onde vamos agora? Lugar nenhum tá tranquilo, vamos ficar aqui fora Agora que eu tô contigo, a parada é a seguinte Tem um depósito aqui perto que a serva é ruim E passaram em frente uma festa e decidiram ir pra lá Tinha shows em do Oriente, era dez conto pra entrar Ele meteu a mão no bolso, eu pus seus trocados contar Ela falou Não precisa, deixa que eu vou pagar Curtiram uma noite punk, logo se identificaram Chegaram agarradinho e assim junto ficaram Ela arrepio na nuca, ele com as costas arranhadas Voltaram junto pra Nikit vendo o sol nascer na bar Chegaram no terminal, a noite ia acabar Era difícil despedir, mas ela deu celular No dia seguinte ele acorda com uma vontade de ligar Ela recebe a chamada da Clara, é claro a cobrar Marcaram uma praia, né? Ele foi de cabelo Ela levou barracatanga e creme pro cabelo Ele chegou tranquilão, sem fazer nenhum esforço Fora a bermuda e a lupa, só tinha um conto no bolso E curtiram mais do que antes, foi tipo um dia perfeito Ela deitou pra pegar sol e ele foi cair de peito Mas tava grande e ela queria mergulhar Eles te comam pra ela, pra ajudar ela entrar Ela só pensando nele, fantasiando as novelas Ele não tinha tonteado, porque só pensava nela Combinaram de almoçar, ele falou padaria Ela falou que não ia, que o restaurante servia Aí ela apresentou ele ao famoso Outback Pagou o almoço todo com seu talão de cheque Ele pensando em italiano em sukin de caju Ela na coca infinita e costelinha com barbecue Eles chegando em casa, celular toca aqui Ela ligando pra ver se ele tinha chegado bem Ela lidava com fatos, ele lidava com a sorte E o amor impossível só foi ficando mais forte Ela quer conhecer a vida e ele conhecer o mundo Adame o vagabundo, Adame o vagabundo Ela presa no condomínio, ele solto pelo mundo Adame o vagabundo, Adame o vagabundo Ela com a gera aberta nele vivendo cada segundo Adame o vagabundo, Adame o vagabundo Afinal, vagabundo Todas as damas se amarram no vagabundo E todo dia ele buscava ela na frente do cursinho E sempre bolava quando ela tava usando o shortinho O pacaxanga dele vazia durante o dia E a censura não permite falar o que acontecia Depois ele fuma um cigarro e ela dá um abraço Ele se acredita que ela ainda era cá O vagabundo foi laçado Quem diria ele realmente tava apaixonado Aí um dia ela liga e ele pergunta qual vai Ela marca num restaurante pra apresentar pro foie Ele botou um cinto e uma blusa social Chegou lá com ela sorrindo e o sogro com cara de mal Começou a perguntar o que da vida ele queria Ele queria a vida inteira e o sogro não entendia Perguntou de faculdade e o que é que ele fazia Respondeu sou MC e o sogro olhou com ironia Saiu de lá sabendo que não tinha sido boa impressão Depois disso começa a novela e toda bolação O pai dela veio cheio de caô de proibição E pra vê-la depois disso todo dia era uma missão E até hoje às vezes na madruga no quarto dela Ouve-se um barulho de pedrinha na janela Quando ela abre, olha pra baixo, dá um sorriso profundo Adivinha, visita pra dama ou vagabundo Música Música Tchau, tchau Tchau Tchau